O governo continua a votar em negociantes de Sirene e Sessão, bem-vindo a fãs ação e espaço público. O governo continua a votar em negociantes de Sirene e Sessão. O governo continua a votar em negociantes de Sirene e Sessão. O governo continua a votar em negociantes de Sirene e Sessão. O governo continua a votar em negociantes de Sirene e Sessão. O governo continua a votar em negociantes de Sirene e Sessão. O governo continua a votar em negociantes de Sirene e Sessão. O governo continua a votar em negociantes de Sirene e Sessão. O governo continua a votar em negociantes de Sirene e Sessão. O governo continua a votar em negociantes de Sirene e Sessão.